De todas as mentiras que você inventou A pior de todas foi que eu tinha o seu amor Nas mãos, mas não, mas não Tinha nada, meu forte é dar errado Se der certo, ferrou Sabe qual a melhor parte de gostar de alguém? É quando, meu bem, você para Sorry, sofre, explode, engole o choro e volte Morre, morre de uma vez pra mim Morre de uma vez pra mim Não enche o meu saco, enche meu copo de gin Sofre, explode, engole o choro e volte Morre, morre de uma vez pra mim Morre de uma vez pra mim Não enche o meu saco, enche meu copo de gin De todas as mentiras que você inventou A pior de todas foi que eu tinha o seu amor Nas mãos, mas não, mas não Tinha nada, meu forte é dar errado Se der certo, ferrou Sabe qual a melhor parte de gostar de alguém? É quando, meu bem, você para Sorry, sofre, explode, engole o choro e volte Morre, morre de uma vez pra mim Morre de uma vez pra mim Não enche o meu saco, enche meu copo de gin Sofre, explode, engole o choro e volte Morre, morre de uma vez pra mim Morre de uma vez pra mim Não enche o meu saco, enche meu copo de gin Não enche o meu saco, enche meu copo de gin O Dijinho